Ai, diretor, quero uma dica aí pra ficar dando risada à toa, gente. Se joga aqui no Te Peguei, porque aqui a sua gargalhada é garantida e a zoeira não para jamais. Ainda mais comigo, Iris Stefanelli, que tem uma cara do quê? Eu vou ler o texto. Uma cara de bolacha sem recheio. Ô, diretor, sua mãe tá boa? Caralho, eu amo mãe. A mãe é... Agora que você é sordão, você vai levar um pau de mim. Ô, gente, paz e amor, é porque eles gostam de mais de mim. Eu nem tenho cara de bolacha. Se eu tiver, eu tenho recheio de chocolate. Vamos dar risada, gente. Roda. É, pessoal, o Te Peguei tá num jeito pra animar geral. E eu sei que ainda não é hora do almoço, mas calma que os nossos atores maravilhosos resolveram dar uma de Edu Guedes. Ah, é isso, diretor. Vai sobrar um pouquinho pra gente, né? Então, nós comem e prepararam um prato especial pro povo. Ih! Escondidinho do quê? Eu tô... Eu não quero, não. Sei lá, o que eles esconderam aí no meio. Eu? Vamos dar uma conferida nessa receita aí. Eu? 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 Eu?